Você sabe, Rafael, como é que eu tomava cerveja gelada no começo dos anos 60? A gente comprava cerveja no armazém, que não era gelada porque era mais barata. A gelada era mais cara no bar. A gente levava a cerveja pra casa, lavava a garrafa no tanque, colocava a garrafa dentro de um balde, descia no fundo do poço, esperava uma meia hora, subia com o balde e tomava cerveja. Ela não estava gelada, era meia boca a cerveja, mas era o que a gente tinha. Eu ia buscar água num pote. Eu não esqueço nunca que uma vez uma jumenta tentou me comer. Ela me jogou no chão, pegou na minha barriga. Lá em Caetés, a gente estava com dois caçoá pra ir buscar água, uma água barrenta. Quem já tomou água de açude aqui? Quem sabe o que é ir pegar uma água de açude, pegar um balde cheio de água. Lá estava o cavalo fazendo xixi, a vaca fazendo cocô, a cabra fazendo xixi. A gente pegava aquela água cheia de sujeira, água barrenta, levava pra casa, não tinha geladeira. A gente colocava aquele pote pra sentar e depois a gente ia beber. Quando eu cheguei em São Paulo, eram as perninhas dessa grossura e a barriga desse tamanho. Só podia ser de verme. Só podia ser de lombriga. É isso que eu quero acabar. É isso que eu quero acabar.